Olá, bem-vindos a mais uma Zona Nerd de Reações Químicas. Hoje vamos até 2019 resolver um exercício da época especial. Desculpa, eu estava aqui a olhar para o meu microfone se estava tudo ok. Então, passo a ler. O enxofre pode existir em pequenas quantidades no aço. Numa análise de controle de qualidade, converteu-se todo o enxofre existente numa amostra de aço de massa 8,30 gramas. Portanto, a massa da amostra, aço neste caso, é igual a 8,30 gramas. Portanto, numa análise de controle de qualidade, converteu-se todo o enxofre existente numa amostra de aço de massa 8,30 gramas em dióxido de enxofre. Admita que todo o dióxido de enxofre formulmado reagiu com uma solução de peróxido de hidrogênio, à qual se tinha adicionado uma solução de hidróxido de sódio. A reação pode ocorrer traduzida pela seguinte equação. E vamos colocar, portanto, este dado é anterior à reação que aqui vamos colocar, porque isso pode induzir em erro a resolução. Mais o peróxido de hidrogênio, aquoso, mais 2HO-, repeter HO- ou OH-, é exatamente a mesma coisa, aquoso, originando SO4. 2 menos aquoso, mais 2H2O líquido. Pronto. Então, considero que a solução de peróxido de hidrogênio, se tinha adicionado 2,000 vezes 10 elevado a menos 2 decímetros cúbicos de NaOH, Sim. Portanto, aqui nós adicionamos 2,000 decímetros cúbicos, vezes 10 elevado, onde é que está? A menos 2 decímetros cúbicos. Ok. E depois, portanto, de concentração, a concentração, portanto, o que é que se adicionou NaOH? A concentração de NaOHO é igual a 5,00 vezes 10 elevado a menos 2 mol decímetro menos 3. Ok. E depois, após todo o enxofre, após todo o enxofre ter reagido, verificou-se que a quantidade de OH- na solução era de 7,065 vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, após após a reação, ficamos com 7,065 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Muito bem. O que é que perguntam? Determina a percentagem em massa de enxofre na amostra de aço. Ok. Portanto, eu quero percentagem massa por massa igual à massa de enxofre na massa da amostra, portanto, que é este valor, aqui nós já sabemos, isto é igual a 8,30 vezes 100. Ok. Portanto, eu vou querer e, sendo que eu não tenho ainda, portanto, exatamente, quero esta massa e já tenho a massa da amostra que pede a percentagem em massa de enxofre. Então, vamos descobrir esta massa aqui. esta massa aqui. Ok. Então, o que é que nós temos? Temos aqui a que foi adicionada, não é? Portanto, foi aqui adicionada esta solução de NaHO que temos já que ver que quantidade é que foi. Obviamente, que tendo o volume e o número e a concentração vamos obter o número de mols facilmente como concentração DNAHO igual a N sobre V. Correto? Então, fica 5,00 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a N sobre 2,000 vezes 10 elevado a menos 2. Então, este N vai nos dar 0,001 mol. Pronto. Então, nós temos a quantidade química que foi adicionada e tínhamos a que ficou lá após a reação. Então, se este sobrou após a reação vamos já retirar a que foi adicionada e já percebemos que a quantidade é que reagiu de H ao menos. Correto? Portanto, isto aqui vamos colocar para virmos aqui no final. Portanto, agora por isso vamos fazer 7,065 vezes 10 elevado a menos 4 menos 0,001. Isto, não é? Portanto, isto aqui dá 2,94 vezes 10 elevado a menos 4. 2,94 vezes 10 elevado a menos 4 mol. que reagiram de H ao menos. Muito bem. Ok. Então, nós já temos a quantidade de H ao menos que reagiu aqui e agora vamos fazer descobrir o enxofre. Como é que vamos descobrir o enxofre? Fazendo esta aqui a ometria entre o SO2 e o nosso H ao menos. Ora bem, nós estamos aqui a ver precisamente que ele está de 1 para 2, não é? Por isso. Vamos por aqui. 1, assim, desculpem estar atrás, mas eu acho que é melhor. 1 mol de SO2 reage com 2 mol de HO menos. Correto? Então, 2,94 vezes 10 elevado a menos 4 mol de HO menos irá reagir com N de SO2. O N de SO2 será igual, deixem-me ver aqui o meu cálculo, a 1,47 vezes 10 elevado a menos 4 mol. 1,47 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Muito bem. Então, agora, é só transformar isto, converter, diria, em massa. A massa de SO2 é igual a 1,47 vezes 10 elevado a menos 4 vezes só a massa atómica relativa do S. Está bem? Aqui é que está e não do SO2. 47 vezes 10 elevado a menos 4 vezes, penso que é 32,06. Portanto, isto dá 4,71 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto. Então, agora, vem aqui 4,71 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 8,30 vezes 100% e isto dá precisamente 5,7 vezes 10 elevado menos 2%. Pronto. Tem aqui toda a resolução, mas eu vou recapitular que este aqui é um pouquinho mais exigente. portanto, recapitulando, inicialmente tínhamos esta massa da amostra total que não entra, este valor não entra na equação e isso poder vos ia atrapalhar. Está bem? Portanto, à parte, depois temos a reação química e diziam que adicionavam um determinado volume com concentração de peróxido hidrogênio, de peróxido, perdão, exatamente, de peróxido hidrogênio e que já tinham adicionado NaOH. Após a reação sobrava este valor de NaOH. Portanto, nós fomos determinar que quantidade é que tinha sido adicionada e depois subtraímos essa quantidade à quantidade que tinha sobrado. Logo, essa vai ser a quantidade de H- que reagiu. Fizemos esta equiometria com o SO2, que era onde estava o nosso enxofre, que era o que nós queríamos, não é? E porquê que nós queríamos o enxofre? Porque o objetivo do problema é calcular a percentagem em massa do enxofre naquela amostra inicial. Aqui já tínhamos a massa, faltávamos a massa do enxofre. Pronto, esta equiometria, obtemos o N, depois aqui o pormenor, não é? O pormenor um pouquinho diferente é que para determinarmos a massa só do enxofre, multiplicamos pelo N que tinha sido envolvido, mas apenas pela massa atómica relativa do enxofre. Pronto, depois viemos, substituímos aqui, ali, o 4, 71, 72 menos 3, massa total e, como queríamos ver, a percentagem massa por massa, está bem? De enxofre na amostra de aço. Obrigada pela vossa atenção, espero que tenham entendido, até à próxima!